O mais novo é de Ciganos 2015 Ciganos e Ciganas, aqui apresentamos o TQ Pascual 2015 Dia Pascual Baila, 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 as Ciganas como baila Esta musiquinha para todas as Ciganas O mais novo é de Ciganas Quando me vejo un píl da solari Signalos e Ciganos e Ciganos e Ciganos e Ciganos Quando me vejo un píl da solari Dizete, dizete, pra quali? Dizete, dizete, pra quali? Dizete, dizete, pra quali? Quando me vejo un píl da solari Seguai no andar, sim, para não sair Quanto é bem, tu me fie de espalhar Música Quando me pego, me pirei da chegare Signalo de tanto, de tanto, de bonare Quando me pego, me pirei da chegare Música 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 Quando me vei dançar, me pego para namorar Sabe que eu sou casado, não para de me ligar De todas as meninas, é a que mais me fascina Com a sua por mesura, a minha mente me tortura Mexe o teu cu Menina vem bailar, mete o teu cu a balançar Vem para o meio da roda, agora a festa vai bombar Peço ai aos ciganos que não me levem a mal Que é solteira e casada, mexe o teu cu sem parar Mexe o teu cu Quando me vei dançar, me pede para namorar Sabe que eu sou casado, não para de me ligar E quando ela dança, agora todo mundo para, sou mesmo para te ver É a cigana mais bonita, cheia de graça É que me faz enlouquecer Mexe o teu cu Mexe o teu cu Mexe o teu cu Mexe o teu cu Isso tá bonito Isso aqui não para Vamos lá Mexe o teu cu Mexe o teu cu Vamo lá Tu que era fiesta Vamos a bailar Esa rumbita De Vile Paco Tu que era fiesta Vamos a bailar Esa rumbita De Vile Paco Ten cuidado, ten cuidado Con la gente que tú andas Con la vida que llevamos Hay mucho que te falta Ten cuidado, ten cuidado Con la gente que tú andas Con la vida que llevamos Hay mucho que te falta Todas las manos pa' arriba Todas las manos pa' abajo Todos tocan los palmas Todo el mundo bailando Todas las manos pa' arriba Todas las manos pa' abajo Todos tocan los palmas Todo el mundo bailando Poden los palmas Música Minha sua mãe está morrendo e eu estou na cabeça Com uns olhos em uma mão, esperando que se mora Alguém te cuide que não quero ver mais Alguém te cuide que não quero ver mais Todas as mãos para baixo, todas as mãos para baixo Todas as mãos para baixo, todas as mãos para baixo Todas as mãos para baixo, todas as mãos para baixo Todas as mãos para baixo, todas as mãos para baixo Todas as mãos para baixo, todas as mãos para baixo Todas as mãos para baixo, todas as mãos para baixo Todas as mãos para baixo Toma, toma, toma Que se ve as gitanas Mueve esas nalgas Ole, ole, ole Toma, toma Toma, toma lotsa Olé Toma, mueve Esa nalga gitana, móvela Se mora de Alfreda que mora esa nalga, eh Vem, vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim Quem é que não baia, quem é que não baia Quando o Nando toca, todo mundo baia Quem é que não baia, quem é que não baia Quando o Nando toca, todo mundo baia Se inscreva no canal 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 Vem cá